Entre os dias 21 e 27 de agosto, é comemorada a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para isso, desenvolvemos duas atividades que possam contribuir com o desenvolvimento motor e cognitivo, além de estimular a concentração, a criatividade e a socialização. Na atividade de hoje, vamos ensinar a fazer carimbos criativos como esse. Esta atividade se chama carimbos criativos. Eu separei alguns materiais para vocês. Eu tenho essa tampa de isopor, algumas tintas que vocês tiverem em casa, essa rolha de champanhe e uma esponja de lavar louça. Então, a partir daqui, vamos criar nossa arte. A partir daqui, vamos lá. A partir daqui, vamos lá. Então, temos o formato do coração, a agulha e conseguimos fazer bolinhas e o formato da estrela. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto